E é o que passa e perfeito para o Lima, evitou a saída, cortou para dentro, bateu para a área, bate na marcação, de fora da área, olha o gol, olha o gol, olha o gol, GOOOOOOOL!!! Explode, volta redonda, Diogo Barbosa de perna direita, de fora da área, uma pancada de primeira de perna direita, um bolão do Daniel, o Lima evitou a saída, na raça, não está no futebol, não está na organização, vai na raça, Vai na pancada de fora da área, Lima cruzou, tentou o cruzamento, a bola desviou, voltou atrás o Diogo Barbosa, de perna direita, uma pancada!